Passando aqui por cima da igreja, beleza? Vou na direção daquele morro lá, galera. Tá? 76 por hora. Pessoal, atravessei o centro todo, hein? Atravessei o centro todo com ele. E a imagem do óculos aí baixou um risquinho. Perigo, daqui a pouco ele perdeu o sinal aí. Então, tá ligado, né? Parece aí que já cortaram algumas árvores aí, ó. Aqui são árvores que, meu, isso aqui não pode cortar, né? Não pode. E aí, galerinha? Bom dia a todos aí. Pessoal, fiz um voo que é top aqui agora no centro da cidade. Tá bem baixinho. E como sempre eu trago duas baterias, né? Então agora eu tô afim de gastar outra que já tá com 96%, tá? Ela não tá com 100%. Pra gente ir um pouquinho mais longe aí, atravessar o centro ali pra ver como que ele vai se comportar quanto ao sinal aqui no centro da cidade aí. Deixa eu até FPV. 95% agora de bateria, tá? Então vamos lá. Botar aqui no modo esporte, né? Já botei ali. Fazer aquele esquema que a gente faz aí, vamos... Torno aí de 80, 90 por hora. Pessoal, hoje é sábado aí. Acabei de fazer um voo, como falei pra vocês, né? Com ele aqui no... No centro aqui, bem baixinho, tá? Filmei a igreja, filmei o estádio de futebol. Eu não sei qual o vídeo que eu vou postar antes, tá? Se é esse ou aquele, então... Mas pode... Conferir que se não tá no canal, já já vai tá. Beleza? Então aí, ó. Temos a 93 por hora. Modo esporte. Agora eu vou passar um pouquinho mais por cima dos prédios. Pouquinha coisa também, né? Não muito. Entendeu? 88 por cento de bateria. Deixa eu dar aquela virada aí pra gente... Opa! Dar aquela virada aí pra ver se nós estamos no... Atualizou aí o... O ponto de origem. Tá. Parece que sim. O Hzinho tá meio pro lado ali, mas tá. Acho que tá tudo bem. Vamos lá de novo aí. Passando aqui por cima da igreja. Beleza? Vou na direção daquele morro lá, galera. Tá? 76 por hora. 76 por hora aí. Deixa eu dar uma aceleradinha a mais agora. Estamos aí a 2.200 metros. Pessoal, atravessei o centro todo, hein? Atravessei o centro todo com ele. E a imagem do óculos aí baixou um risquinho. Perigo. Daqui a pouco ele perdeu o sinal aí. Então, tá ligado, né? Nossa, cheguei no morro lá já, pessoal, hein? Vou até ali no morro e vou... Ver quantos km vai dar. Nossa, subidinho aqui. Nossa, mano. Que visão, hein? Que visão. Aqui o sinal do óculos já deu uma baixadinha, ó. 3.000... 3.050 metros. Olha aí que visão, galerinha. Que louco. Nossa, cara. Meu. Que massa. Galera, vamos voltar então. Foi de boa, hein? Se eu quisesse mais, tranquilamente, ele iria. Não perdeu o sinal. Isso aqui em comparação com o Mini 2. Nossa, cara. Não tem nem comparação assim em sinal. Não que o Mini 2 seja ruim de sinal. Mas às vezes ele perde do nada. Não dá nem de entender. Às vezes ele perde o... O sinal do nada. Ele... Ele perde ali, fica 10 segundos. Depois volta. Sei lá. Parece que tá meio... Meio bugado. Pessoal, ali às esquerdas ali é o Lucio Cavalier. Prédio mais alto aí da cidade. Beleza? Eu não sei se eu falei no começo do vídeo que hoje era sábado, mas hoje é domingo, tá? Talvez eu tenha me enganado aí. Então é isso aí, pessoal. 3 mil e poucos metros. Beleza? Show de bola em modo esporte. Estamos voltando aí, ó. 1.600 metros. 65% de bateria. Por isso que esse drone aqui é o meu preferido. Por isso que ele é o meu preferido, meu. Porque... Só ele pra fazer isso. Galera, eu só não vou ali no Morro da TV, porque não vai dar, né? Olha lá, fica... Morro da TV fica bem lá, ó. Então... O morrão. Realmente o morrão aí. Olha essa mansão aqui, ó. Olha, essa casa é grande. Essa casa aqui é grande, meu. Nossa Senhora. Essa casa é grande, meu. Eu construí daí acho que já uns... 7, 8 anos, sei lá. É de um médico. Pensa numa casa grande. Olha aí, ó. Bairro Lote 6. Bairro Lote 6, aí, ó. Aqui, uma casa aí, um... Um terrenão. Aqui, ó. Ali, ó. Todo cercado, todo murado e... E uma casa nem tão grande dentro, né? Eu acho besteira, galera. Ter casa... Casa muito grande. Sei lá, eu acho besteira. Acho que não tem necessidade, né? Tipo, ter uma casa com... 10 quartos, 6, 7 banheiros. Pra que isso, né? Acho que a gente acaba passando o ano e a gente nem ocupa todo... Não pisa em certos cômodos da casa, né? Porque de tão grande que é. Mas, né? Quem tem dinheiro sobrando... Não tá nem aí, né? Então é isso aí, galerinha. A visão da serra aí. Hoje ela tá meia... Tem uma pequena... Tipo, uma neblina. Não sei. Não me fugiu a palavra agora. Mas tem dia que ela tá bem azulzinha. Beleza? Tem dia que ela tá bem azulzinha aí. Pessoal... Fui a 3KM... Pô... Então é isso aí, galerinha. Não esqueçam de deixar o like aí, tá? E se inscrevam no canal. Beleza? Que... De vez em quando eu vou tá fazendo... De vez em quando não, né? Vou tá fazendo direto vídeos desse tipo aqui. De vários outros tipos. Entendeu? Na verdade, o tipo de vídeo que eu gosto mesmo de fazer... Gosto desse tipo aqui também. Mas o... Que eu mais gosto de fazer é... São vídeos exploratórios, né? Entrando dentro das coisas assim... Abandonadas. No meio das árvores. Eu gosto demais de fazer esse tipo de vídeo aí. Então... Não esquece de se inscrever aí no canal. Ativa o sininho. Beleza? Dá aquela força aí pra gente aí. Aí, galera. Massa demais. Aí, ó. Aqui, ó. Aqui parece que já cortaram algumas árvores. Parece aí que já cortaram algumas árvores aí, ó. Aqui são árvores que... Meu... Isso aqui não pode cortar, né? Não pode. Tá? Eu sei que quem tem mais, pode mais, né? É... É sempre assim, né? Mas... Tu é louco. Cortar essas árvores aí, que são árvores já... Mais de cem anos, né? Mais de cem anos, né? Uma mata virgem ali, o pessoal acaba desmatando aí de bobeira. Tanto lugar pra construir. Parece que eles preferem assim, ó. Ah, vou lá desloçar aquela... Aquela floresta lá só pra construir lá. Então... É uma pena. Pessoal, vou voltar aqui. Então, 38% de bateria. Fizemos aí um teste de sinal dele aí na cidade. Cortei toda a cidade, tá? Bem baixinho. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo aí. Tamo junto, tá? Não esquece de deixar aquele like aí. E por favor, se inscrevam no canal. Tranquilo? Opa! Para aí, bichão. Falou, galerinha. Até o próximo vídeo aí. Tchau.